Enigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva, mais um dia aqui, tá? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, a todo mundo que tem participado do canal, muito obrigado. O nosso tema de hoje é Essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por você? Vamos descobrir? Se essa pessoa tem sentimento verdadeiro por você? Será que ela gosta de você de verdade? Você só tem que mentalizar a pessoa, trazer a energia dela pra cá, tá bom? Pra gente poder dar início à nossa tiragem. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Então deixa o seu like, participe do canal, se inscreva. E venha fazer do canal Enigma do Oriente o seu canal de tarô de todos os dias, tá? Bom, vamos lá, vamos dar início então. Vamos prosseguir com a nossa tiragem do dia de hoje. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o comentário, eu leio todos os comentários de vocês. Muito obrigado, tá? Vocês são maravilhosos. Sem palavras. Bom, pessoal, os montinhos estão feitos, tá? Os montinhos estão feitos aqui. Eu vou falando, tá? E vocês vão Jogando a sua energia pra cá. Montinho 1, Santo Antônio. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Montinho 2, Santo Expedito. Montinho 3, São Sebastião. E montinho 4, São Lázaro. Lembrando, montinho 1 e montinho 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa séria. O montinho 3 e o montinho 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos agora pro primeiro montinho. Montinho de Santo Antônio. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá, gente? Vamos descobrir se essa pessoa sente. O que ela sente verdadeiramente por você? Quais são os sentimentos verdadeiros que ela tem por você? Será que essa pessoa gosta de você de verdade? Você só tem que mentalizar a pessoa. Trazer a energia dela pra cá. Primeiro montinho é o de Santo Antônio pra quem já teve alguma coisa com esse ser humano, tá bom? Quais são os sentimentos verdadeiros dessa pessoa? Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir. Quais são os sentimentos verdadeiros que ela sente por você? Esse é o canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Ih, as cartas estão virando. Pessoal, se vocês estão nesse vídeo, não é por acaso, tá? Você tinha que encontrar a minha energia. E, com certeza, vai ter alguma mensagem aqui pra você. Então, leva a sério, mentaliza, traz a sua energia pra cá. Foca no seu objetivo para que possamos trazer um recado verdadeiro pra você, tá bom? Primeira opção é de Santo Antônio pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Quais são os sentimentos verdadeiros dessa pessoa por você? Vamos focar, vamos mentalizar o ser humano. Será que essa pessoa é honesta com você quando fala que gosta de você? Mentaliza a pessoa aí. E aqui é o recadinho pra você, tá? Sempre no final da tiragem eu tiro o recadinho. Recadinho do universo. Vamos ver quais são os sentimentos verdadeiros dessa pessoa por você que escolheu o montinho número 1. O montinho de Santo Antônio, pessoal. Vamos lá, hein? Quais são os sentimentos verdadeiros dessa pessoa por você no dia de hoje? Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Mentaliza a pessoa, por favor. Lembrando que a opção 1 é pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa, tá bom? Bom, pra você que escolheu o montinho número 1 quais são os sentimentos verdadeiros dessa pessoa por você? Bom, essa pessoa ela está tirando o momento pra ela, tá, gente? É uma pessoa que está refletindo muito e está sofrendo. Provavelmente vocês não estão juntos. Que a pessoa, ela... Ela está esperando o momento certo pra poder agir. Essa pessoa aqui está muito triste e longe de você, tá? Está tudo parado pra ela. Ela está estagnada porque ela está querendo ter sabedoria pra poder agir. Ela não sabe o que faz, tá, gente? É uma pessoa que na linha de sentimento por você ela está insegura, tá? Provavelmente houve uma briga, houve um afastamento, vocês não estão juntos. Mas eu vejo que essa pessoa aqui ela tem amor por você, tem paixão, tá? E tem um desejo de ter uma... uma harmonia com você novamente, de ter uma estabilidade. É uma pessoa que entende que você tem um valor muito significativo na vida dela. Essa pessoa aqui tem amor por você, é uma pessoa muito apaixonada, é uma pessoa que te deseja, ela tem um desejo de ter um reencontro com você novamente, tá? Porque ela entende que você é uma pessoa pra ter ao lado, você é uma pessoa pra formar uma família. Essa pessoa, o desejo que ela mais tem no dia de hoje é de ter um compromisso sério com você, tá? Gente, não tem como combinar com todo mundo, tá? Porque a energia é generalizada. Tem gente que coloca aí no comentário, ah, mas já estou esperando cinco meses, estou esperando seis meses. Então, meu amigo ou minha amiga, essa tiragem não é pra você. Faz uma consulta particular. O tempo que você reclama no comentário, você faz uma consulta com a sua energia, entendeu? É uma tiragem pra mais de cem mil pessoas, então entenda que pra alguém esse recado vai servir, entendeu? Eu estou falando aqui que essa pessoa aqui quer um novo ciclo com você porque tem muitos sentimentos e são sentimentos verdadeiros mesmo, gente, tá? Essa pessoa aqui gosta de você, essa pessoa entende que você é uma pessoa carinhosa, uma pessoa que dá atenção a ela, e ela quer renovar as coisas com você, tá? Aqui se trata de um relacionamento kármico, por isso que você não consegue esquecer essa pessoa. Por mais que você queira, você não consegue esquecer. Vocês estão ligados, tá, gente? E essa pessoa aqui é uma pessoa que acredita muito que você sente a mesma coisa que ela sente, tá? E ela não vai desistir de você. Esse ser humano tem muito apego a você. Eu vejo ele, essa pessoa vai te procurar, tá? Ele ou ela é uma pessoa que tem uma ambição muito grande em ter você na vida dela novamente. Os pensamentos dela são muito fortes em cima de você. Por isso que, às vezes, você está fazendo alguma coisa no seu dia a dia, do nada você pensa nessa pessoa. Por quê? Ela puxa a sua energia. Tem muito amor, tem muito desejo, tem muitos ciúmes. tudo em excesso, tá? Para algumas pessoas também pode ser um amor proibido num momento, entendeu? Tem muita coisa aqui que estimula essa pessoa a pensar em você, a querer você, as doideiras que vocês faziam, momentos íntimos, tudo. Tudo isso está muito forte na mente dessa pessoa. E essa pessoa te ama realmente, ela pretende ter a igreja ao seu lado de novo, ela entende que você é um ser iluminado, a conexão de vocês é uma conexão linda, tá? Só que essa pessoa também é muito orgulhosa, tá? Ou orgulhosa. Mas existe um amor verdadeiro aqui, tá? Um amor real. Essa pessoa é como se ela precisasse da sua essência para poder ficar bem, entendeu? E ela deseja uma reconciliação aqui para quem está separado. Para quem está junto, essa pessoa aqui vai te valorizar ainda mais, porque tem a consciência que você já é uma parte dela, entendeu? Recado do universo para quem escolheu a opção de Santo Antônio. Você merece amor, você é uma pessoa amável. Fatores religiosos. Sua vida amorosa está sendo influenciada por fatores religiosos. Para você que está pedindo os orixás, os guias, as entidades, você que está fazendo simpatia, você que está fazendo pedidos aí, está sendo atendido, tá? Você realmente está influenciando a sua vida amorosa, por isso que essa pessoa não consegue te esquecer, tá, gente? lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá? Jogamos busos, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Eu vejo os comentários, eu leio, tem 2% das pessoas que colocam o comentário que vem reclamar no comentário. O comentário não é lugar para reclamar. Se você quer ser uma pessoa negativa, o canal não é o seu lugar, tá, gente? Aqui é uma tiragem que bate para muita gente. Estou conseguindo ajudar bastante pessoas, mas se você que está vendo esse vídeo tem uma crença limitante, você se acha menos que o outro e acha que as coisas não vão acontecer para você, não sei o que você está fazendo aqui, sinceramente. Entendeu? Se você quer ser enganado, aqui não é o canal para você. Enganado ou enganada. Vou repetir mais uma vez para todo mundo que está vendo esse vídeo. Quando você joga coisas positivas para o universo, essas coisas positivas se tornam em realizações para você. então aprenda de uma vez por toda a ser positivo. Compreende? Vou fazer até um desafio. Para as pessoas que eu já falei coisas no canal e aconteceram, deixa um coraçãozinho aí para as pessoas entenderem, para as pessoas negativas entenderem que quando você tem positividade as coisas acontecem. Ok? Deixa um coraçãozinho aí para quem já teve alguma coisa que aconteceu aqui que eu tenha falado. tá bom? Bom, gente, esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Opção número 2. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, opção de Santo Expedito. Vamos ver se essa pessoa, quais são os sentimentos verdadeiros que ela tem por você. Mentalize essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vem para o canal Enigma do Oriente. Quais são os sentimentos verdadeiros dessa pessoa por você no dia de hoje? Vamos ver quais são os sentimentos verdadeiros dessa pessoa por você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, hein? Segue a gente lá no Instagram Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa aí. Tem gente, pessoal, que tem tanta baixa luz, só para você entender. Às vezes eu coloco um vídeo que vai estrear, né? Então eu coloco o vídeo antes, duas horas antes. Tem gente que já dá o dislike só para você ver como é que tem gente podre. Ela não sabe nem do que é o vídeo, nem viu o vídeo, nem sabe se vai gostar ou não. Mas o bicho tem um pensamento tão pequeno de pessoa porca é uma pessoa tão invejosa que ela já dá o dislike sem saber o conteúdo. Para esse ser humano aí, eu desejo que ela tenha muita luz e que ela aprenda. Entendeu? Com o universo, com o dia a dia. bom, mas o importante que é menoria, né, gente? Isso que é o mais legal. Olha, eu sou muito autêntico aqui, tá, pessoal? Eu não fico de nhenhenhen, não, meu mozinho, meu lindo. Não falo nada disso, não. Aqui eu sou bem realista mesmo, porque eu aprendi que quanto mais verdadeiro nós somos, melhor para a gente, tá, gente? Então vamos lá. Canal Enigma do Oriente, opção 2, opção do Santo Expedito. Vamos ver o sentimento verdadeiro dessa pessoa por você no dia de hoje. Sentimentos verdadeiros. Quais são os sentimentos verdadeiros dessa pessoa por você no dia de hoje? Traz a energia dessa pessoa para cá. Quero mandar alô para a Fabiana lá que conseguiu o negócio que eu falei, né, Fabi? Fabi fez um trabalho lá, graças a Deus, a família dela tá completa novamente. Valeu, Fabi. Fabiana de Belém do Pará. Gratidão, Fabi. Obrigado aí pelo feedback. Bom, pessoal, opção 2, opção do Santo Expedito. Essa pessoa sente amor verdadeiro por você? Tem sentimentos verdadeiros por você? Mentaliza essa pessoa aí e vamos ver agora. Gente, essa pessoa aqui, sim, ela tem sentimento verdadeiro por você, por isso que nesse atual momento essa pessoa se encontra em sofrimento, se encontra triste. Sem você, essa pessoa fica perdida, tá? Essa pessoa está carente, esse afastamento realmente está deixando essa pessoa muito mal, ela se encontra em total desestabilidade, gente, ela não está bem, tá? Ela sente saudade de você, é uma pessoa que tem sentimentos, ela tem a esperança de renovar as coisas entre vocês, vocês têm uma conexão linda, maravilhosa, tá? essa pessoa entende que você é o amor realizado na vida dela, ela está curando o coração para poder tentar uma reconciliação com você, porque aqui existe amor, gente, tá? Existe amor, essa pessoa deseja ofertar o amor dela para você, para muitos essa pessoa vai se comunicar com você, porque tem muitos sentimentos mesmo, e não consegue manter esse distanciamento, eu digo para vocês que você e essa pessoa viverão momentos muito apaixonados ainda, tá? Mais uma vez eu falo para você, essa pessoa gosta muito de você, mas ela não fala, esse é o grande segredo, grande defeito dela, e o segredo também, ela não fala do que ela sente, tem pensado muito em você, não há ilusão, essa pessoa gosta de você, tem amor verdadeiro, ela deseja ter um reinício com você, uma reconciliação, onde vocês possam renovar tudo aquilo que está precisando ser renovado, os laços de vocês, essa separação abalou muito essa pessoa, mas agora o que ela mais quer é fazer o diferente para poder voltar para a sua vida, quem está separado eu garanto que vai ter volta, tá? Vocês vão ter uma reconciliação para a maioria das pessoas, volta aqui no canal para poder falar, por favor, e veja também que vai chegar uma notícia inesperada dessa pessoa que vai te deixar muito feliz, tá? você e essa pessoa viverão momentos muito apaixonados ainda, e é rápido, não demora, isso que é o mais gostoso, veja o sucesso e uma evolução dessa situação puxando para o lado positivo, ou seja, vai ter uma resolução que vai beneficiar você nessa situação, tá? essa carta indica a paixão e romance a caminho para você relacionada a essa pessoa aqui, tá? Parabéns para você, meu querido, minha querida. Recado do universo para você, alma gêmea, sim, esta pode ser sua alma gêmea, fique otimista sobre sua vida amorosa, pensamentos positivos trarão romance até você. Positividade, pessoal, é isso que eu falo para vocês. Parabéns para quem escolheu o Montinho 2 de Santo Expedito, muito bom, Santo Expedito, gratidão. Lembrando, não combinou com você, faça uma tiragem particular. Se você não tem dinheiro para fazer uma tiragem particular, tenha uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Jogamos busos, tarô e também baralho cigão, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quero mandar alô para o pessoal lá do Mato Grosso do Sul, pessoal de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, Teresópolis, Belo Horizonte, Petrópolis, Gratidão por vocês estarem aqui, tá bom? Vamos para a opção número três, a opção do Santo Expedito, para quem já teve alguma coisa com essa, para quem nunca teve alguma coisa com essa pessoa, tá? É uma amizade nova, uma amizade sincera, possivelmente um novo amor, vamos descobrir quais são os sentimentos dessa pessoa verdadeiros no dia de hoje em relação a você, o que ela sente verdadeiramente por você. mentaliza essa pessoa aí, lembrando que é para quem nunca teve nada com esse ser humano. Está gostando do canal? Deixe o seu coraçãozinho, deixe o seu like, você que é um ser de luz maravilhoso, positivo, deixe o seu coraçãozinho. vamos ver aqui, opção três, opção de São Sebastião, quais são os sentimentos verdadeiros dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Sentimentos verdadeiros dessa pessoa por você no dia de hoje, e o recado do universo para você também. Traz a energia dessa pessoa para cá, tá? Mentaliza essa pessoa por favor. Vamos descobrir juntinhos aqui quais são os sentimentos verdadeiros dessa pessoa por você. Para você que escolheu a opção número três, São Sebastião. Para quem não sabe, São Sebastião aqui no Rio de Janeiro representa nosso querido Pai Ochoce. sentimentos verdadeiros dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa aí por favor. Para você que escolheu o motinho três, nunca teve nada com essa pessoa, quais são os sentimentos verdadeiros desse ser humano por você no dia de hoje? Essa pessoa aqui também é outra pessoa que está triste, não está bem, tá? Ela sabe que pode ter errado com você, houve uma finalização, um afastamento aí, de repente você estava se conhecendo, essa pessoa se afastou por alguma coisa, ou essa pessoa passou por uma finalização e você está dando apoio para ela. Encaixe essas duas situações aí, tá bom? São muitas energias, não tem como ser totalmente preciso. Mas eu vejo que essa pessoa aqui, ela quer sim uma estabilidade com você, tá? Ela vem planejando se entregar a paixão que ela está sentindo por você, que ela está sentindo uma paixão por você. você já faz bem para a vida dessa pessoa aqui. Eu vejo ela te mandando algum tipo de notícia, mandando algum tipo de mensagem para vocês se reaproximarem. Aqui realmente, você estava conhecendo alguém e houve um rompimento aí, tá? E vocês vão ter uma reconciliação, vai ter uma reconciliação aqui nessa situação. Porque essa pessoa já tem uma paixão por você, ela quer trazer uma estabilidade sólida. Como você acabou de conhecer ela, ou já conhecia, mas começaram a se envolver, despertou nela uma certa confusão. Por isso, essa pessoa finalizou e agora, para algumas pessoas, ela vai querer voltar. Para quem não ouve finalização, essa pessoa não sabe o que faz. Por quê? Já pensou em se afastar de você, porém, ela está nutrindo sentimentos. Então, ela não consegue manter esse afastamento ou se afastar de você, tá? Essa pessoa quer um novo início com você, ela entende que você pode realizar o sonho dela de ter alguém de verdade. Vocês têm uma conexão de vidas passadas aqui. Eu vejo vocês são muito... Vocês têm uma cumplicidade muito legal, entendeu? Vocês combinam muito, tá? E eu vejo essa pessoa querendo ter uma oportunidade com você. Para quem está separado, vai ter uma grande virada, vocês vão ficar juntos, tá? Para quem está junto, não aconteceu nada, vocês vão ficar mais juntos ainda. Vai virar um relacionamento essa situação. Eu vejo essa pessoa já pensando nisso. Ela quer renovar a vida dela, ela quer trazer amor, alegria para a vida dela e você já faz parte dos planos dessa pessoa. Por muito tempo ela andou com os olhos fechados, vendados, sem ver nada, sendo enganada e hoje você tirou essa venda dos olhos dela e por isso essa pessoa confia em você e ela tem medo de te perder e vejo ela se dedicando a você de uma forma mais completa, tá bom? Ou seja, essa amizade aqui vai virar um relacionamento sim, porque você está dando o apoio que essa pessoa sempre quis e está mostrando para ela o verdadeiro valor dela. Recado do universo para você, ame-se primeiro, à medida que você tem amor próprio, você tem amor para dar. muito em breve, decida claramente o que você quer para que venha até você. Como eu falei, essa situação aqui envolve um relacionamento, tá? Automaticamente essa amizade aqui já é um relacionamento, você só não sabe ainda, a energia de uma relação entre vocês já está acontecendo. Muitas pessoas aqui já estão dando beijinho, já estão ficando juntos, entenderam, né? Muita gente aqui. Se é o seu caso, deixa um coraçãozinho para mim aí, por favor. Não, combinou com a sua realidade, faço uma consulta particular, nosso WhatsApp 2199 703 7548, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos Búzio Estarô e também Baralho Cigano, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Quero mandar o pessoal de Niterói, minha terrinha, pessoal de Caraí, Santa Rosa, Itaipu, Cambuinhas, São Francisco, Fonseca, São Gonçalo, Alcântara. Quero mandar Paralho para todos meus vizinhos, para todo mundo que direto ou indiretamente sempre passaram pela minha vida. Seja na situação que for, eu desejo a todo mundo muita luz, que todos os orixás, todos os guias, tragam felicidade para cada uma das pessoas que passaram pela minha vida. Número 4, opção de São Lázaro. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver o que São Lázaro tem a te dizer. Se essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por você no dia de hoje, mentaliza. Pode ser uma amizade nova, uma amizade antiga, um amor, um pretendente amor, uma pretendente, não é, pessoal? Pode ser alguém novo também. Vamos ver quais são os sentimentos verdadeiros dessa pessoa por você no dia de hoje. mentaliza, traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Recado do universo para você. Qual será o recadinho do universo para você? Eu sou Igor Silva de Niterói para o mundo. Para quem escolheu a opção de São Lázaro, essa pessoa verdadeiro dela por você no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa por favor, traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a opção de quem nunca teve nada com essa pessoa para você que escolheu a opção número 4 aqui, a opção de São Lázaro, quais são os sentimentos dessa pessoa verdadeiro por você? Essa pessoa aqui, gente, ela quer renascer ao seu lado. Essa pessoa quer um ciclo novo com você, ela quer o renascimento do amor, uma pessoa que tem muita paixão por você, ela deseja renovar essa paixão, deseja renovar a vida de vocês, vejo ela te mandando uma mensagem positiva e te dizendo que os melhores momentos para vocês ainda vão vir, vocês vão vivenciar o melhor momento ainda com essa pessoa. Eu vejo aqui você tendo uma estabilidade muito forte com essa pessoa, uma pessoa querendo reinício com muita prosperidade, não é ilusão, gente, essa pessoa tem amor por você e amor real e vejo uma nova oportunidade para quem está separado, para vocês se acertarem, para quem está junto, eu vejo você, é um desejo realizado essa união, é uma união que você sempre quis, tá? E vejo aqui que para muitos aqui, você vai ter uma união com essa pessoa, é uma amizade, sim, mas vai virar amor, porque essa pessoa já te ama e o desejo dela é ter um início com você, é ter uma união com você. Essa pessoa para algumas pessoas pode ter alguém, pode ser casada, pode ter um namorado ou não, mas essa pessoa vai se decidir por você, porque já tem amor por você, ela não fala, mas já tem amor por você, tem gente aqui que não está nem se falando, mas vai voltar a se falar, sim, essa pessoa que você conheceu, você já atingiu o coração dela, algumas pessoas aqui já conhecem essa pessoa antes, só que essa pessoa já tinha um relacionamento, mas nada mudou, pelo contrário, mudou sim, mudou porque essa pessoa hoje tem mais sentimento por você, em vez de vocês vivenciando uma estabilidade ao lado dessa pessoa, tá? Essa aqui é minha opção também, tá gente? Eu vejo essa pessoa aqui, gente, pedindo ajuda ou a espiritualidade ou alguém, tá? Para poder fazer vocês voltarem a se falar, vocês voltarem a conversar, vai ter uma aproximação, essa pessoa vai escolher por você e vocês vão ficar junto. O erro dessa pessoa é não demonstrar sentimentos, tá? É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que acha que é dona da razão, porém é uma pessoa que quando ama, ama de verdade. Essa amizade aqui tem tudo para virar amor sim, tá pessoal? Eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que a vida dela não anda nada bem, ela necessita de uma mudança e você representa a mudança da vida dela. Ela vai querer uma nova oportunidade para ter você, tá? Essa pessoa está disposta a mudar a vida dela, ela vai se aventurar, ela não vai perder mais nenhuma oportunidade relacionada a você. Eu vejo aqui essa pessoa se reaproximando, querendo estar com você. Para quem está juntos como amigo ainda, essa pessoa não se afastou, eu vejo ela se permitindo vivenciar esse relacionamento com você, tá? É uma pessoa que vale a pena lutar por ela. Qual o recado do universo? Flerte, estenda a sua energia para alegrar a vida dessa pessoa. Reconciliação, como eu estou falando aqui, gente, vocês vão ter uma reconciliação, a maioria das energias. Tem dois grupos de pessoas aqui, tem as pessoas que vão ter uma reconciliação, uma reaproximação, porque já conhecem essa pessoa, mas nunca tiveram nada e vai ter. Essa pessoa pode ter alguém, por isso que você vai ter alguma coisa nessa pessoa ainda, que ela vai se decidir. E para outras pessoas, essa pessoa nova que você está conhecendo, ela vai tomar uma decisão para ficar com você, tá? Vocês vão ter o início. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Lembrando a vocês que não tem como combinar com todo mundo, porque são várias energias, por isso que eu fiz a promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Somos do canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, muito obrigado, e deixe os comentários que eu leio todos, pessoal. Um grande beijo a todo mundo. Enigma do Oriente e aí o 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 Legenda por Sônia Ruberti